Bruno, tá pronto? Pronto. Tá pronta? Tô prontíssimo. Quero dizer que daqui a pouco, daqui a pouquinho, teremos mulher que vem revelar um segredo gravíssimo do irmão para a cunhada. Gravíssimo! E também teremos um marido, que também tem um segredo, o segredo desse marido vai vir aqui, do Lucas, é tão forte, é tão forte, meu Deus, que ele vem revelar para a esposa também que não é fácil não, ser igual dos dois é pior aqui. Atenção, vai ser agora, vamos revelar agora que é a hora do boi beber água, não é como diz? Então, para vocês entenderem, câmera aqui, nessa pessoa que é essa vestimenta, câmera no Bruno, câmera na Dani. Atenção, quando eu tirar a Dani, quando o Marquinhos tirar essa vestimenta da pessoa que está aqui dentro, que é, que traz o segredo que ele vai revelar, você. Quando eu tirar a vestimenta, quer dizer, eu não, o Marquinhos tira a vestimenta, você já vai ter um choque com o que você vai ver, de primeira. Isso já de cara você vai ter um choque, de cara, de cara você já vai ter um choque, mas você não vai saber o que é, aí ele vai revelar. Combinado? Combinado. Estão prontos? Auditório, vocês vão fazer silêncio? Concordo, ok? Confio em vocês. Muito obrigado. Platéia, telespectador, vocês vão ver como o mundo é uma loucura. O mundo chegou a um nível. Bruno? Uma coisa eu posso dizer, tu é um homem de coragem, amigo. Para revelar para a tua mulher, para a tua esposa, aqui no palco, o que tu fez, brincadeira. Já está aqui, agora não tem como voltar mais à casa. Ah, agora não tem como voltar. Ah, mas não vai voltar à mesa. Mas mesmo que você não vá falar a manuais aqui, porque ela não veio aqui, tipo dela. Não vai voltar à mesa. Ah, lógico, essa moça vai ficar desesperada. Estamos prontos? Está pronto? Estou pronto, não aguenta mais guardar isso aí. Está pronta? Está pronto, Marquinhos? Ok. Vamos tirar a vestimenta. Pode começar a tirar a vestimenta, Marquinhos. Vocês vão ver. Calma, silêncio. 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 Atenção. Pode tirar. O que é outra coisa? Bruno? Pode tirar. Pode tirar a máscara. Bruno? Tira a máscara. O que é a máscara? Só um minutinho. Calma, só um minutinho. Você conhece essa moça? Atenção, você conhece essa moça? Sim. Tem essa moça. Tem a comadre. Calma, mas ela tem um segredo para você. Calma, o bicho vai pegar. Calma. O segredo está com ela. Ela sabe tudo o que está acontecendo. É a sua comadre. Sim. A sua comadre. Então, ela batizou... Meu filho. Ela batizou teu filho. Como é o teu nome, querida? É Márcia. Márcia, muito prazer. Obrigado por ter vindo ao programa. É o seguinte. A Márcia é a... Calma. A Márcia é a madrinha do teu filho. Isso. A Márcia é a madrinha do seu filho. Isso. Ela batizou o seu filho. Sim. Ok. Você batizou o filho dela com quem? Eu e meu ex-marido. Você e teu ex-marido. Vocês dois são os padrinhos do filho dos dois. Sim. Do casal. Do Bruno. Super amigos nossos. São super amigos de vocês. Sim. Tanto ela como o ex-marido. Ok. Bom, o segredo veio com ela. Agora, o segredo veio... Márcia, né? Márcia. O segredo veio com a Márcia. E quem vai revelar agora o segredo é o Bruno. Atenção, telespectador. Você sabia durante oito meses? Atenção. Atenção. Sabia? Câmera. Você vai ver. Câmera. Durante oito meses? Oito meses. Calma, ela vai dizer. Ele vai dizer, ela tem... Isso porque é amiga, né? Não, calma. E não me contou. Calma. Ela é tua comadre. Atenção. Ela é madrinha do teu filho? Calma. Sim, somos muito amiguinhos. Uma câmera aqui na Dani. Uma câmera no Bruno e uma câmera na Márcia. Atenção. Bruno, está pronto para revelar? Prontíssimo. Atenção, silêncio auditório. Bruno, pode dizer da forma que se achar melhor a revelação. Que você tem para a tua mulher? Isso aí já vem acontecendo há uns oito meses, né? Certo. Que eu disse. Tipo, ela vai no meu pagode direto. Que eu canto pagode. Certo. Direto. Todos os finais de semana ela vai no meu pagode. Certo. Aí uns oito meses atrás a gente teve uma briga. Eu e a Dani. E ficamos uns dois, três dias separados. Certo. Mas tipo brigado, mas morando junto. Na mesma casa ainda. Sim. Brigado morando junto. É, morando junto. E ela começou no meu pagode. Eu estava meio carente. Aí acabei ficando com ela. Agora quem vai na sua cara sou eu. Porque ontem à noite você não estava carente. Ontem? Que história é essa, Bruna? E eu não tenho muita coisa para te falar. Não vou pedir desculpa para você. Porque você sabe tudo o que eu penso de você. Não sabe? Sim. Pois é. Estou com ele. Ah, você está com ele. Você é porta. Eu não sou porta. Você é suja. Eu limpo a minha casa. Eu cuido do meu filho. Nunca. Você come com o quanto que eu dou para ele. Por quê? É você dar as coisas para ele. Por que você nunca falou isso para mim, Bruno? Eu não podia te falar, Bruno. Por quê? Você traindo o eu com a minha com a madre. Mas a gente estava brigado. A gente não estava brigado. Você não vai ser vergonha ainda porque você... Você estava comigo? Não, mas eu amo ela. Eu amo. Ah, você me ama. Me traindo o eu com a minha com a madre. Você me ama. Eu quero que você me perdoe. Tira a mão de mim. Você não dormiu com a minha mãe. Tira a mão. Você dormiu com ela? Responde. Eu só quero que você me perdoe. As coisas que você leva dentro de casa é ela que te dava? Eu não quero te perdoar. Ela não tem perdão. Não tem. Você me traindo oito meses com ela e ela por ser minha com a madre me esconder isso. Porque eu não podia ir no show dele porque eu tinha que cuidar do filho dele para você ver como que mulher é trouxa. Para você ver. Eu que fazia companhia, meu velho. Ah, você fazia companhia para ele? Aceita que dói menos. Ah, por quê? Você não tem que é pegar o dos outros. É isso? Mais prático. Você lava a pasta e a cozinha e eu pego só o doce. O que você fala com isso, Bruno? Não posso falar nada, amor. Eu não estou errada. Eu não tenho que te pedir desculpa. Você é violão. Não é bem assim não, hein? Eu só tenho que falar nada. Ah, pedi desculpa. Pedi desculpa, pois agora eu dou ele para você de mais beijada. Porque o que ele fez comigo, ele vai fazer com você. Fica assim. Não, coloco sim. Coloco sim. Não, porque você vai... Tá? Até agora há pouco não era. Te dava, né? Filantra. Me dava não. Você dava para ele. Ele chegava em casa, quero com o dinheiro do show, né? Para de... Independente de que eu tomei com o seu marido e com a filha. Eu sou sua amiga, a gente se ajudava. Eu sou sua amiga e sou sua comadre. Pois é, por conveniência. Eis. É por conveniência. Porque se eu soubesse que isso ia acontecer. A criança não tem nada a ver. A criança não tem nada a ver, mas eu não quero você perto do meu filho, tá? Se ele crescer, eu pego também. É o seguinte, você disse que ama ela. De verdade. Ama fazendo isso? Você quer ficar com a sua mulher? Ama e estava comigo ontem. Nossa, eu estava com ela ontem. Ele ama e gosta porque ele quer ficar comigo. Ele quer ficar comigo ainda. Vamos conversar, senta aqui. Você estava com ela ontem? Há oito meses a gente vem ficando direto. Ah, nossa, mas ele amava, né? Eu estou louca para dar na sua cara, mas acho que você gosta. Vem cá, você quer ficar com a sua esposa ou você quer ficar com a madrinha do seu filho? Eu quero ficar com a minha mulher. Você vai ficar com ela, porque eu não quero mais você. Vai ficar com ela. Você está com medo da sua família, porque eu não tenho medo de ninguém. Vai ficar com ela. Eu não quero mais você, tá? Eu não quero. E o nosso filho tem que criar nós dois, né? Mas qual é a segurança que ela tem que você não vai continuar com ela? Nem lavar a privada, sabe? Ah, eu não vou continuar mesmo. Eu não quero ele mais. Não quero. Nem para isso, sério. Eu não quero. Não quero nem olhar na cara dele. Vai morrer de fome. Não sabe lavar uma privada. Quem disse? Tem alguma reclamação minha que você tem para fazer? Nenhuma. Só que é uma geladeira, né? É uma excelente mulher. Não esquenta, a geladeira e o fogo. Fica, meu amor. Agora você vai lavar e passar e cozinhar para ele. O que ele fez comigo, ele vai fazer pior com você, tá? Ele vai fazer para mim, porque eu não vou fazer nada para ele. Até a minha calcinha ele vai lavar. Pode ser tudo. Ele lava. Ele lava. Você lava a calcinha dele e deixa ele se você não fazia nada. É isso? Ó, tá vendo? Dinheiro dele. Tá recente. Você tem? Quantas você tem? Você pagou para ela, Bruno? Fala, Bruno. Você vai acreditar em tudo que ela está falando? Fala, Bruno. Eu quero que você fale. Você vai acreditar em tudo que ela está falando? Se você me traiu oito meses com ela, por que eu não vou acreditar no que ela está me falando? Fala. Porque fala, você pagou. Você vai acreditar em tudo que ela está falando? Você pagou. Eu sou sua companhia. Se você foi ouvir para revelar isso, termina de revelar o resto. Eu sou forte. Eu aguento. Eu tenho mais nada para revelar. Eu sou forte. Eu aguento. Quem está na chuva para se molhar? Aceita que não é menos. E eu em casa, às vezes falava assim, Bruno, compra isso, compra aquilo. E ele não tinha dinheiro. Agora, para pagar a tatuagem, você tem. Para você, nunca faltou nada. Ah, tá. Mas quando eu pedia, você não tinha. Agora, para desfilar com o seu marido, e quando você fica em casa, né? Foi desfila, Gatona. Eu não quero mais ele. Você conseguiu. Se você quiser, continua. Pois é, eu vou ficar dentro da minha vida. Eu vou pegar ele. Então, você se aproximou de mim, para você ficar com ele. Fica. Vou ficar mesmo. Bom, é o seguinte. Calma. Vou mesmo. É o seguinte. Eu quero... Porca recalcada. Recalcada é você. Não teve como pegar uns aí na rua, pego dos outros. Pois é, eu quero preparar, minha filha. Eu não quero lavar a peca de homem. Você não teve coragem de pegar um na rua, você pega o tesouro, tá bom? Você lava e eu pego. Ah, então... Dani, para, Dani. Eu quero ele enxergar para o meu filho. Eu quero, você cuida e eu quero só o doce. Agora, fica com ele para hoje, para você ver o que é bom, tá? E, meu filho, você não chega perto, tá bom? Vou ficar mesmo. Calma. Fala de porra mesmo. Márcia, vem aqui. Tira o microfone da Márcia. Eu agradeço com as outras revelações. Porque você pagou tatuagem para ele. Você não tem vergonha na cara, não? Atenção, calma. Hein, Bruno? Se não tivesse vergonha na cara, eu não tinha ouvido te falar isso aqui agora. Oito meses? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Passa, dona Terezinha. Passa. Não, não. Ô, dona Terezinha, não faça isso, não. Oito meses. Não é o melhor conselho, não. Se não tivesse vergonha na cara, eu não tinha ouvido te falar isso aqui agora. Eu ia continuar te escondendo, Luia. Esquece eu e o seu filho, tá? Calma, calma, calma. Esquece. Calma, Bruno, eu acho que você tem que conversar. Se você precisar de alguma ajuda de psicólogo, alguma coisa nesse sentido, pode contar com a gente. Tudo bom, obrigado. Tá bom pra conversar com a sua família, fazer uma terapia de casal aí. Obrigadão, João. Bom, vem por aqui.